Ele fica... A TV está fazendo barulho. Olha o controle. Funciona? Vou pegar o primeiro. Aqui ele fica. A TV está fechado. A TV está fechado. A TV está fechado. A TV está fechado. Deixa eu voltar bastante. Aqui. Play. Tudo arruinado. Perdi. Tudo. Você ainda tem sua fita. Por enquanto. Nossa. Está aparecendo um nada. Luta atrás do Sasuke. Vai. Agora. Stop. SP. Para tirar a fita. Eject. Aí. Ok. É isso aí. Deixar. Também. É isso aí. Boca. 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 Boca.